A compaixão. A compaixão é um tema central nos ensinamentos de Jesus. Ele nos ensinou a importância de amar e ter empatia pelos outros, especialmente pelos mais necessitados. Jesus nos ensinou que a compaixão é uma virtude que deve ser valorizada acima de tudo. Ele mostrou compaixão por aqueles que sofriam e ofereceu cura e conforto aos enfermos, aos marginalizados e aos pobres. Além disso, Jesus enfatizou que a compaixão deve ser acompanhada da ação. Devemos estar dispostos a ajudar os outros e a buscar a justiça social para aqueles que são oprimidos. Jesus também nos ensinou que a compaixão deve ser demonstrada em nossas palavras e ações. Devemos falar a verdade com amor e sermos pacientes e tolerantes com aqueles que discordam de nós. Em última análise, a compaixão é uma qualidade essencial para aqueles que desejam seguir os ensinamentos de Jesus. Devemos lembrar que a compaixão nos ajuda a viver uma vida significativa e cheia de propósito. Como Jesus disse, o que você fez ao menor deles, você fez a mim. A compaixão é uma forma de servir aos outros e demonstrar o amor de Deus em nossas vidas.